Angra dos Reis, bairro Bonfim. Agora se vai ver entrando na praia aqui a tão esperada e pedida Academia o Ar Livre sendo construída e dirigindo Bonfim ao fundo. Pedido dos moradores, em especial associação de moradores, outras gestões, está por aqui. Academia o Ar Livre, da praia do Bonfim, Angra dos Reis Brasil. Saíno, mais uma obra da Prefeitura Municipal de Angra dos Reis sendo executada. Olha, quando você descer, estrada Academia ao Ar Livre do bairro Bonfim. Saíno, segue as construções, as embarcações dos moradores canadenses, caiaque, bote e Academia ao Ar Livre, no bairro Bonfim. Angra dos Reis Brasil.